Está se preparando para o concurso do MP São Paulo? Não sabe por onde começar a estudar matemática? Presta atenção nesse vídeo que eu vou te dar uma super dica para você arrebentar e não errar mais esse assunto na sua prova. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão somos os fundadores do Matemática para Passar e do Método MPP. Método esse que já ajudou diversos de nossos alunos a mudarem a história da sua vida com a matemática. Então, vamos lá. Olha só, o assunto é esse aqui, mínimo múltiplo comum, que é MMC. Assunto esse certo na sua prova do MP São Paulo. Edital esse que saiu anteontem, se eu não me engano. Saiu essa semana, vamos dizer assim. E eu estou aqui começando a nossa série de dicas. Vamos lá, mínimo múltiplo comum. Antes, curta aqui. Quer falar comigo? Vai no meu Instagram, prof.renatooliveira. E na minha página, curte também. Quer falar comigo? Vai direto lá. Nosso canal... Opa, página, né? O nosso canal no YouTube é esse que eu falei para você se inscrever. E vamos lá. Galera, no Método MPP, qual é a primeira coisa que nós falamos para os nossos alunos? Sublinho que é importante. Vamos lá. Três torneiras estão com vazamento. Da primeira torneira, cai uma gota de três em três minutos. Da segunda, cai de quatro em quatro. Então, a primeira coisa é você sublinhar. E da terceira, cai de sete em sete. Choribola? Cai de sete em sete. Deixa eu aparecer aqui para ficar com vocês. Vamos lá? Cai de sete em sete. Hoje, às 14 horas, caiu uma gota de cada torneira. A próxima vez em que as gotas nas três torneiras pegarão juntas novamente, será as. Muita gente fica desesperada sem saber esse tipo de questão, o que tem que fazer. Então, eu vou te dar aqui, no Método MPP, o que você precisa saber para fazer essas questões. Olha aqui, o que nós ensinamos. No Método MPP, nós ensinamos isso aqui para vocês. Toda questão que passar essas três ideias, sempre será MMC. Olha só que legal. Tanto, em tanto, tempo. A primeira ideia. A segunda ideia, galera, qual será a segunda ideia? Olha para cá. A segunda ideia vai falar que em algum instante, eles vão estar juntos. Num instante, eles estarão juntos. E a última ideia, qual é a? É uma pergunta. O que ele vai falar? Ele vai perguntar a próxima vez que vai acontecer. E aí, tudo vai fazer sentido. Próxima vez que vai acontecer. E agora, essa questão que para você é impossível, você nunca mais vai errar. Questão desse tipo. Quer ver? Vamos lá? Olha, Renato, eu continuo sem entender. Então, vamos lá. No Método MPP, sempre que passar essas três ideias, o problema é de MMC. Ok? Deixa eu botar aqui. Não ficou legal. Sempre que o problema passar essas três ideias, o problema será de MMC. Como assim passar essas três ideias? Primeira ideia. Tanto, em tanto, tempo. Aqui ele fala. A primeira, de três em três. A segunda, de quatro em quatro. E a terceira, de sete em sete. Então, tanto em tanto tempo. Pegou o que é tanto em tanto tempo? A segunda ideia. Num instante, eles estão juntos. Hoje, às 14 horas, caiu uma gota de cada torneira. Ou seja, caiu uma gota juntos. E a terceira é a perguntinha. A próxima vez que vai acontecer. A próxima vez em que as gotas pingarão, então, caiu às três. O problema é de MMC. Mas, Renato, se passar só uma, gente, vai passar às três. Tem que passar às três. E questão de MMC, sempre passa às três. Tá legal? Então, vamos lá. Nós vamos ter que encontrar o MMC de três, quatro e sete. Apenas fazer isso. Tudo bem? Nós vamos ter que fazer isso. Encontrar o MMC de três, quatro e... Eita, tá saindo torto, né? Nós vamos ter que encontrar o MMC de três, quatro e sete. É isso que nós vamos ter que fazer. Show de bola? Ok. Ah, mas às 14 horas, Renato, eu pensei... Não, 14 horas é a hora. Daqui a pouco eu te falo o que você tem que fazer. Mas a primeira coisa é identificar. Nunca mais você vai errar esse tipo de questão. Tenho certeza. E aí, o MMC, galera, a gente vai, só pra você recordar, vai dividindo pelos números primos. Por exemplo, o dois divide o quatro. Onde não dá, você repete. Repete três. Quatro por dois dá dois. Repete sete. O dois aqui fica três, um e sete. Agora eu vou por quem? Vou por três, né? Isso daí vai dar o quê, galera? Por três? Vai dar um, um e sete. E pra finalizar por sete, um, um e um. Show de bola? Agora, pra achar o MMC, é só eu multiplicar esses três. Olha que legal. Sete vezes três, vinte e um, quarenta e dois, oitenta e quatro. Ou seja, isso acontece a cada oitenta e quatro minutos. Ó, cá. Isso acontece a cada oitenta e quatro minutos. Tudo bem? Agora, que vão entrar, deixa eu mudar aqui, sair daqui. Agora que vão entrar às quatorze horas. Primeira coisa, oitenta e quatro minutos, você tem que saber quantas horas tem aqui. Aqui tem uma hora e vinte e quatro minutos. Ué, Renato, por quê? Gente, oitenta e quatro minutos. Sessenta minutos, vou voltar pra você me ver, eu quero falar com você. Deixa eu voltar aqui. Pessoal, sessenta minutos é uma hora. Então, você tem oitenta e quatro minutos. Se você tirar sessenta minutos, tem uma hora. Pô, de sessenta pra oitenta e quatro, faltam vinte e quatro minutos, correto? Então, ali tem uma hora e vinte e quatro. Como? Eles fizeram junto às quatorze horas, dali a mais uma hora e vinte e quatro minutos, isso vai voltar. Ou seja, isso vai voltar a acontecer às quinze horas e vinte e quatro minutos. Qual é o meu gabarito? Letra D, de detonando na prova do MP São Paulo com o método MPP. Show de bola, show de bola, show de bola. Beleza, então, deixa eu voltar aqui pra falar com vocês, pessoal. Pessoal, gostaram dessa dica? Espero que sim. Deixa aí nos comentários o que você gostou. Fala pra mim o que você gostaria pra esse concurso, que na medida do possível nós iremos lhe ajudar. E olha só, eu quero te ajudar. Aqui embaixo tem o link da nossa lista VIP pro concurso do MP São Paulo. Então, inscreva-se aqui na lista VIP, coloque o seu e-mail e fique ligado na sua caixa de entrada e caixa de spam do seu e-mail pra você olhar. Porque, de repente, chega na sua caixa de spam e aí você, Renato, eu não recebi, mas vai ter recebido. Então, entra aí na nossa lista VIP. Mas, Renato, por que a lista VIP? Porque na lista VIP você vai receber conteúdos exclusivos, além de participar da nossa pré-venda. O que é a pré-venda? Nós vamos lançar o nosso curso dia 17 do 4 com um mega aulão aqui. Mas, na pré-venda, o seu investimento será bem abaixo. Show de bola? Então, não perca tempo. Vem estudar com a gente. Se você está se preparando pro MP São Paulo, pra área administrativa que vai sair, estão dizendo que vai sair até o final do mês, também é pra você. Então, não perca tempo. E se você está se preparando pra qualquer concurso, estudando matemática com meta no MPP, não perca tempo. Valeu? Um beijo. Estou ficando por aqui. Obrigado a todos. Até a próxima. Valeu, gente!